Aham, criançada, vamos brincar! A-M-O-E-P-A Amoeba Amoeba, a massinha colorida Pra gente brincar, é massa! Aham, amoeba, a original A verdadeira massinha de brincar Amoeba Aham, criançada, vamos brincar! A-M-O-E-P-A Amoeba Amoeba, a massinha colorida Pra gente brincar, é massa! Aham, amoeba, a original A verdadeira massinha de brincar A moeba Criançada, vamos brincar A-M-O-F-E-A A moeba A moeba A massinha colorida Pra gente brincar É massa A moeba, a original A verdadeira massinha de brincar A moeba Criançada, vamos brincar A-M-O-F-E-A A moeba A moeba A massinha colorida Pra gente brincar É massa A moeba, a original A verdadeira massinha de brincar A moeba Criançada, vamos brincar A-M-O-F-E-A A moeba A moeba A massinha colorida Pra gente brincar É massa A moeba, a original A verdadeira massinha de brincar A moeba Criançada, vamos brincar A-M-O-F-E-A A moeba A moeba A massinha colorida Pra gente brincar É massa A moeba, a original A verdadeira massinha de brincar A moeba Criançada, vamos brincar A-M-O-F-E-A A moeba A moeba A massinha colorida Pra gente brincar É massa Amoeba, a original, a verdadeira massinha de brincar Amoeba Criançada, vamos brincar A-M-O-E-P-A Amoeba Amoeba, a massinha colorida Pra gente brincar, é maçã Amoeba, a original, a verdadeira massinha de brincar Amoeba Criançada, vamos brincar A-M-O-E-P-A Amoeba Amoeba, a massinha colorida Pra gente brincar, é maçã Amoeba, a original, a verdadeira massinha de brincar Amoeba Amoeba Amoeba, a original, a verdadeira massinha de brincar Criançada, vamos brincar A-M-O-E-P-A Amoeba Amoeba, a massinha colorida Pra gente brincar, é maçã Amoeba, a original, a verdadeira massinha de brincar Amoeba Criançada, vamos brincar A-M-O-E-P-A Amoeba Amoeba, a massinha colorida Pra gente brincar, é maçã Amoeba, a original, a verdadeira massinha de brincar Amoeba Criançada, vamos brincar A-M-O-E-P-A Amoeba Amoeba, a massinha colorida Pra gente brincar, é maçã Amoeba, a original, a verdadeira massinha de brincar Amoeba Criançada, vamos brincar Amoeba, a massinha colorida Amoeba, a massinha colorida Pra gente brincar, é maçã Amoeba, a original, a verdadeira massinha de brincar Amoeba Criançada, vamos brincar A-M-O-E-P-A Amoeba Amoeba, a massinha colorida Pra gente brincar, é maçã Amoeba, a original, a verdadeira massinha de brincar Amoeba Criançada, vamos brincar A-M-O-E-P-A Amoeba Amoeba, a massinha colorida Pra gente brincar, é maçã Amoeba, a original, a verdadeira massinha de brincar Amoeba A-M-O-E-P-A 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 Tchau. 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 Como é a original? A verdadeira máquina de pensar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, reta. Tchau, reta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL